Olá, bem-vindos ao nosso canal, o Carrapato e a Mosquito, a Mora, a Mora Saura, para de mexer nisso aí, a Mora Saura. Nós fizemos um desafio, foi bem simples, no último vídeo dos desafios. Você tem aqui duas pás, uma com cinco palitos de dente e aqui tem quatro palitos de fósforo. Você tem que montar uma pazinha externa sem mexer no lixo. Aqui você pode mexer apenas dois palitos e aqui você pode mexer três palitos. Ok? Vamos desvendar esse segredo agora, esse desafio você conseguiu? Vamos lá. Bom, aqui, vamos começar por esse. Você pode mexer assim, um palito, você vai colocar aqui. E aqui o outro palito. Pronto. Você formou uma pazinha e o lixo está aqui e você não mexeu nele. Nesse aqui você pode mexer três palitos, você pode pegar esse aqui e vai colocar aqui. Esse vai ser o cabo. Você tira esse, coloca aqui. E aqui você tira. Você fez uma pá e o lixo ficou externamente. Show de bola, não? Eita, está com a minha cabeça. Gravando. E aí, você conseguiu fazer a sua pazinha? Show de bola, não? Deixa eu tirar o lixo aqui. Tem um outro desafio para vocês. Duvido que você consiga. Você precisa agora de dez palitos. Ou dez palitos de dente. É bem simples. Vou montar aqui para você ver. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Colocá-los enfileirados. Colocá-los enfileirados. Aqui. Todos os palitos. Agora, você deve montar cinco, cinco, X. E tem que pular assim, ó. Um, dois. Pulei dois aqui, ó. Você vai ter que montar o X. Um, dois. Está vendo, ó. Um, dois. Só que agora é esse. Eu não posso. Como é que você vai fazer? Então, você tem que montar cinco, X. No final, deve ficar assim, ó. E aí? Você acha que você consegue montar cinco, X? Pulando de dois em dois? Está aqui, ó. Dez palitos. Você deve pular de dois em dois e montar cinco, X. Duvido que você consiga. Esses são os desafios. Para finalizar, no vídeo onde a gente fala sobre frutas da Amazônia, a Surucucu Pico de Jaca, ela é considerada a protetora do chocolate. Por quê? Simplesmente porque essa serpente, que está aqui na minha camisa, ela tem a capacidade de comer e predar os roedores que atacam as plantações de cacau. Então, ela é considerada aqui na América do Sul, onde ela é endêmica, é a segunda serpente mais peçonhenta, ou seja, a segunda maior serpente peçonhenta do mundo, protetora, então, do chocolate. E agora, vou mostrar para vocês a Amora. Amora! Amora Saura! Cadê a Amora Saura? E agora a Amora Saura? Amora! Ah, vem do meu mosquito. Amora! Olha aí o nosso filhote. Amora, você vai fazer o... E, Amora? Destrói tudo, Amora. Destrói tudo. Então, essa é a Amora Saura. Saura. Vem, mosquito, tudo bem com você? Tudo bem, você. É? Você vem até aqui? Eu venho. Quer mandar um abraço para o pessoal de casa lá? Oi, gente. Você vai falar português agora? Sim. É que eu... Como é que é? Eu dormi e acordei falando português. Ih, muito legal isso, né? Tá bom. Vai levar uma hora lá para comer mais chinelo, comer outras coisas por aí pela casa. Sim, vamos lá. Pessoal, até mais. Até o próximo vídeo, hein? Curta, compartilhe e divulgue as nossas aventuras aqui e os desafios também. O carrapato e a mosquito. Tchau.